Contaminação do solo, acúmulo de sujeira, proliferação de doenças. Esses são apenas alguns problemas causados pelo descarte regular do lixo. Há alguns anos, era possível ver em muitas avenidas da capital materiais acumulados. Uma situação que muda cotidianamente com políticas públicas e também com investimento em educação. Na nova série do Jornal da Cidade, você vai conhecer ações desenvolvidas para tornar a capital uma cidade consciente sobre o meio ambiente. Saiba mais sobre o projeto de resíduos sólidos no primeiro episódio da série Iniciativa Sustentável. Dos 67 anos de vida, seu Paulo dedicou 33 com o gari. Já trabalhou em vários locais de fortaleza, mas é na Serrinha, onde nasceu e se criou, que ele tem mais prazer em contribuir. Infelizmente, ele avalia que a consciência da população ainda precisa evoluir para evitar o descarte irregular dos resíduos. A consciência é do pessoal, né? Eu faço a limpeza. Depois, no outro dia, já está do mesmo jeito, né? Aí eu não posso fazer, não vou brigar com todo mundo, né? Ações do poder público tentam mudar a consciência da população para incentivar o cuidado com a cidade, evitar que pontos de descarte indevido se espalhem na capital. As mega-operações de zeladoria ficam como foco locais estratégicos. Nós começamos a fazer todas as sextas-feiras os mutirões, onde são vários serviços oferecidos pela prefeitura durante essa sexta-feira, desde iluminação pública, tapa-buraco, capinação, educação ambiental, educação no trânsito, e várias ações envolvendo outros órgãos, vários órgãos da prefeitura de Fortaleza. E aí, então, achamos por bem, por orientação do prefeito Sarto, que lançasse também uma mega-operação de limpeza. É quando a gente reúne, então, todos os nossos garis para fazer um serviço de limpeza numa via especialmente da cidade de Fortaleza. E isso é feito uma vez por mês. No outro ponto da cidade, a esquina da rua Pato Branco, com a avenida Coronel Fabriciano, ganhou uma nova cara, diferente do que os moradores costumavam conhecer. Repensar atitudes e ressignificar lugares fazem parte do processo de transformação para um mundo melhor. Esse local aqui no bairro Granja, Portugal, costumava ser uma rampa de lixo. E agora passou por uma transformação. Virou um jardim que é cuidado pelos próprios moradores. Aqui era uma rampa agora há poucos dias. E hoje, graças a Deus, está bem melhor. Elenelda adotou o jardim. Ela tem orgulho de ter contribuído para a transformação do local e de ter trazido uma muda de jasmin. Agora ela sente que esse pedacinho do bairro também lhe pertence. Gostaria que também eles olhassem para esse lado de cá também e cuidassem, tivesse mais amor, para que a gente não gere outra rampa de novo, né? Que a gente tenha o nosso 2024 com a nossa rua mais limpinha, que as pessoas tenham mais consciência. Se o caminho do resíduo é o descarte, é possível reverter esse processo. A logística reversa vem ganhando espaço em empresas que têm preocupação com o meio ambiente. Aqui, nessa fábrica de embalagens, todo o material produzido vem do papelão antigo que foi descartado. A logística reversa é quando nós entregamos o nosso produto ao cliente e esse mesmo produto a gente consegue recolher para fazer o processo novamente, né? Tirar e parar nos lixos, né? Que a nossa pegada é essa, a sustentabilidade. Para poder fazer com que retorne esse material, para a gente reprocessar, fazer novamente, para não precisar a todo momento estar tirando algum recurso para poder fazer esse produto. Quando o material chega, passa por uma triagem, para que apenas o papelão seja aproveitado. O que sobra é encaminhado para outras empresas de reciclagem. O papelão é então colocado nessa prensa, que tem capacidade de produzir mais de 150 toneladas por dia. A gente dá atenção ao catador, né? A gente tenta comprar a maior parte do processo, né? De catadores para tirar um pouco esse atravessador, né? Que a gente pode chamar de aparista, que a gente pode pagar um preço melhor aos catadores, quem de fato está fazendo o trabalho, né? Valorizar essa categoria para a gente poder também fazer o nosso papel. Cerca de duas mil famílias são impactadas economicamente com o trabalho de captação de materiais. Aliar ações sociais e ambientais refletem em resultados positivos em que todos saem ganhando. A gente fecha essa cadeia, a gente garante 100% um ciclo ASG, 100% garantido, uma destinação correta e um impacto social muito grande nas vidas dessas famílias. Legenda por Sônia Ruberti